Música Meu nome é João W. Nery, eu sou considerado o primeiro transexual masculino ou trans homem operado no Brasil. Aqui estou eu, ainda com uma identidade feminina e aqui com uma masculina. Eu nasci com um corpo dito de mulher e me operei aos 27 anos de idade. Vivi a minha adolescência na ditadura militar. Eu, quando me operei, eu não pude entrar na justiça para trocar minha documentação. Eu tirei no peito da raça, fiquei com uma dupla identidade e com isso me tornei um criminoso e fui obrigado a ficar 30 anos no armário. Me tornei um militante da causa, fugindo da polícia com gás lacrimogêneo, eu participei de tudo isso. Então eu sofri na pele, meus amigos, perdi muitos amigos, mortos, torturados. A ditadura me atingiu de várias maneiras, em nível familiar, emocional, financeiro. Foi um período realmente negro. Falou. Obrigado.